Ó, ó, aí eu já vou, neste momento, desconectei. Pronto, Lady Lett está desconectada. Lady Lett, no momento, ó, é o bot Lady Lett, velho, que good. Ah, entendi a noção, aí tu quita, né? Exatamente, aí vai, entendeu? A Lady Lett vai estar causando no mapa, charopando geral, entendeu? Que good, andou muito. É tipo o RISC, entendeu? Sim, sim. Caraca, eu tinha ido ali, nossa, começou, começou. No seu tempo, viu, Gagari? Deixa eu ver, gode a ideia, né? Gode a ideia, né? Deixa eu ver o nosso objetivo, beleza. Vou começar, velho, vou começar a fiscalizar tempo de jogada. Os caras que mais demorar fazendo jogada, vai ser quicado no próximo ordo, velho. Nossa, peraí, que eu esqueci de novo. É o amarelo. Sou eu, Gal. Amarelo? Aí. Legal, acho que você já chega perguntando o que é uma cor, tá ligado, velho? Só deixa essa pergunta no ar, tá ligado, velho? Ó, a gente é o azul, a gente é o quarto a jogar. Quarto a jogar. E a Lady Lett é a última. A Lady Lett é a última a jogar, velho. Que good. Mano, ninguém botou na América do Sul. O pessoal botou aqui na África. Cara, eu vou botar na América do Sul, velho. Eu vou botar na América do Sul aqui, humildemente, velho. Humildemente, vou botar na cara de pau, velho. Caramba, olha a Lady Lett como joga rápido. Botou na América do Norte, velho. Pega a dica, fica a dica aí, viu? Rápido, né? O que é isso? A África tem dono, Daniel. É verdade, tá. Daniel, a África. Aí, ó. O continente africano tem um novo dono. Opa! Cheiro de sangue no ar. Se enrolou, se enrolou. Sangrou, né? É. Vamos ver se o velho vampiro vai deixar barato aí. É, exatamente. Cara, ó. A gente tem aqui, do lado da Lady Lett, a Europa ninguém foi pra cima. Aqui tá sossegado, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nosso sete. A Europa tá suave. Aqui, até o momento, tá suave. Eu acho que a gente não deve perder nenhuma tropa, nenhum território, em nenhum lugar nesta primeira rodada, o que é excelente, né, velho? O que é excelente. O Daniel já jogou. O roxo não tem lugar na América do Sul. O preto colocou dois aqui, três aqui. É que goba da minha, né? Quem é o preto? É o velho vamp. O velho vamp vai botar alguma coisinha aqui. Vermelho é o BT, né? O BT, ele tá preocupado com o Oceania no momento. O Oceania botou dois na Oceania. Ué, ele botou dois na Oceania e o resto das tropas do BT. Ué, agora tem quatro na Oceania? Não tinha dois aqui? Vocês não viram dois aqui ou era quatro? Era quatro, né? Quatro aqui, dois aqui, né? Vamos ver o que dá pra fazer aqui, né? Ele botou quatro na Oceania. Era quatro. Eu vi esse dois e tava falando desse... Como se... É, senil total, velho. Um velho senil. É... Tá. Caramba, o BT tá com... Ele já perdeu dois territórios, velho. Agora, velho vamp. Nossa. Ah, nossa. Eu falei, caramba, alguém botou quatro na América do Sul. Já tava em choque. E é os nossos quatro no Peru. Nosso Peru é gigantesco. A gente vai dar com o Peru em todo mundo. Ah, e ó lá, ó. Tá vendo? Ó o velho vamp. O velho vamp, ele vem pra... Ele vem pra incomodar, tá ligado? Caraca, mas aí... O velho vamp, ele vem... O velho vamp... Me enrolei, me enrolei. Ano, né? Se enrolou, velho vamp. Acabei me enrolando. Você se enrolou, velho vamp. Queria ser... Você se enrolou. Você foi seu guardião da... O ajudo. Você foi seu... Como é que vem? Não, e o seguinte, eu fui pela carta, guys. Porque eu me enrolei, né? Peço desculpas aí ao resto do mundo. Cara, você foi seu guardião da mamada. Eu tenho um pavor de América do Sul na primeira rodada, Gal. Eu fico sempre tentando defender lá, velho. A gente tá em paz, velho vamp. Olha aí, ó. Opa! Que loucura. Que loucura! O velho vamp, você tá fora da Oceania, velho vamp. Que loucura. Ele se matou do mapa aí. Alô, galera, né? Cara, ó. O velho vamp, o velho vamp, ele tá fora da Oceania. Por razões óbvias, a gente vai ter que tirar ele da América do Sul. Porque senão ele vem pra habitar a América do Sul, tá ligado? Quando ele fica sem falar, você sabe que o bagulho tá vindo forte. Perdão por te tirar da América do Sul, velho vamp. Mas, porra, te tiraram da Oceania. Eu tenho certeza que você ia querer asilo aqui, tá ligado? Ai, que delícia. Que peru delicioso. Tá deixando tudo azulzinho, guerreiro. O peru tá deixando a gente sonhar. Pei! Peruzados. Peruzados. Eu tô tentando jogar, mas o jogo tá lagado. Tá naquele... Tá rodando o tempo todo? Tá rodando, tá rodando. Cara, eu vou botar aqui... E é isso, velho. Vou defender essa fronteira. Caramba! Tem uma brinitinha ou é fake? Nossa! Não! Eu não tenho. Então, não brinque com essa moça, não. Caralho, olha a Lete Pereira, velho. Olha a Lete Pereira. Eu tô muito na agude que o Gal não vai poder falar... É. Lete, Lete e a embaixadora. Ele vai ser... Eu queria que alguém tivesse labirintite comigo, velho. Falei brincando, viu? Eu tenho, velho. Eu tenho, velho. É só a Lete VVV quando bota lá pra rodar aqui. Meu chanceler africano Daniel. Pai? Mas eu... Epa, peraí. Tá girando. Peraí, peraí. Peraí. Retiro. Eu retiro o meu telegrama. Que boquinha, hein, Gal? Que boquinha. Podia ter esperado cinco segundos pra falar. Eita, meus amigos. Olha. Vambora, né? Cara, pela primeira vez na história recente do mundo moderno atual, a gente conseguiu dominar no começo do jogo uma mamadinha, velho. Isso é a primeira antes de todo mundo. Pela primeira vez, velho. Pô, como isso é bom, velho. Opa. Como isso é bom. E? Eu confio completamente na sua potência, velho Vamp. Você é bom, velho. E? Bom, velho. Vocês me chamam pra jogar depois da recompensa do FIFA e vão me tirar em 15 minutos? Aí é palha. É assim, velho. Eu tentei fazer a boa ali na Oceania e na América do Sul. Caralho, velho Vamp, ele tem três territórios. É pela carinha, pô. Velho Vamp, cara, sabe onde te lascou, velho? Foi aquela Sibéria. É, velho. Aquela Sibéria que você ficou com três na Sibéria. Foi um sanduichado. O sanduichado. Foi um sanduichado pelo garguchelho. Foi um sanduichado pelo garguchelho. É algo aí. Cara, não. Eu não tenho nada assim contra a vossa senhoria, né? A questão ali que o roxo foi mais pra um lado ali, meu amigo. A gente pode conversar, né? Trocar uma ideia. Ai! Não é meu dia. Eita, ei! Nossa! Relaxa. Vamos lá. Eu vou passar, não vou fazer loucura. Eu tô on. É, porque quem pega a... Pô, que maldade. Não, não vou pegar a... Ó, a Bede aqui agora. E? Vamos lá. Mas aí que bom que o roxo vai voltar grandão nessa oceania, né, roxo? É o gargula, é o gargula. O gargula, ele não é mais menino nesse jogo, não, velho. Ele sabe não fazer sozinha, hein? Pô, esse tempo, né? Deixa ele. Vamos ver se ele ainda continua jogando pelos outros, né? Vamos ver, vamos ver. Cara, a gente tem mais quatro pra colocar. Vou colocar... É... Cara... Vou colocar um aqui. Eu vou colocar um aqui. Vou colocar... Vou colocar... Um aqui. Vou colocar... Um aqui. E vou passar. Eita. Eita. Lei de Letty é duríssimo. Como é que vem a Lei de Letty, né? A América do Norte tá tensa. Se não se ligar... É, mano, a Lei de Letty é ali, velho. Aqui, ó, a gente tem a Lei de Letty. E a Lei de Letty não vai respeitar essa fronteira, velho. É melhor a gente passar uma, ser adulto. A gente tá ganhando um bônus de mais dois. A cartinha depois vem. A gente faz a última troca. Não precisa de carta no começo. Não vou me envolver. Vou fortalecer aqui, ó. Agora sim, hein, chanceler africano? Daniel, hein? Dominando. O senhor deseja algo na América do Sul? Porque eu não tenho... Eu não quero nada na África. Nada. Já moro na América do Sul também, Gal. Não quero nada com ela mais, não. Então, beleza. Caramba, o Gargula podia ter tentado matar o velho... Ah, não, não dava. Se tentar, já sabe. E... Nossa. Que maldade é essa, Gargulinha? Nossa. Enja o lado. Alô, alguém. Ele vai me matar. Calma, eu tô chegando. Alô, alguém é bom, né, velho? Alô, alguém. Alô, alguém. Pediu a ajudar a ONU. Quem vier, vier eu. Ô, Gargula, você não entrou no CN do garotinho, né? Você fez, fez, fez. Tinha duas ali com um. E agora você vai ficar do lado dele com o bicho... É... Além de não entrar, vamos lembrar sempre que o Mestre Yuri, ele preceitou a Gargula. Tá ligado? Às vezes passa uma rodada, atua ao mesmo tempo da rodada inteira da galera, pô. Eu tô toxando que é pra tu pegar esse gás logo, entendeu? Aí, aí, humilde. Não, pô. Vem tranquilo. Vem, vá tranquilo. É isso. Um jogo de recuperação. Velho vampiro. Vamos lá, vamos lá. Rápidas decisões. Cara, eu acho que o... É... O BT, eu acho que ele cometeu... Não cometeu um erro agora, tá ligado, velho? Não cometeu um erro. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade boa, velho. A gente tem uma oportunidade boa. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um aqui, um aqui. A gente tem cinco. Cara, eu vou tentar tirar o BT da Europa, tá ligado? Pode dar bom? Vamos cutucar. Cutuca. Muita carta aí, né, Galv? Por que vim em mino dois? Muito um do teu lado, né? Sempre eu? Por quê? Cutuca. Estranho. Eita. Cutuca. Acho bom matar. Será que as cartas estão ao seu lado? Se não matar, vai ficar ruim pra tu. Cutuca. Meu chanceler africano, tira o BT da Europa e deixa ele só na Oceania e a gente não vai ter que lidar com esse problema de Tels. Daniel, você chegou agora. Se você deixar, se você deixar, Daniel, o BT nessa Europa, ele vai botar a tropa aí e ele vai ferrar com todo mundo, nós dois. É o primeiro horteio, Daniel. Não deixa... Você sabe o que fazer, meu embaixador. Você pode entrar pra um rol dos não mamadores, outro pode entrar na 10, um MMG. Olha o desespero dele, Daniel. Pode entrar na 10, um MMG. E não tem volta. Esse erro foi achar que é o meu primeiro. Não tem volta. Eixe, olha. Esse MMG pode ser meu. Seu erro foi achar que é o meu primeiro. Hashtag. Hashtag MMG. Foi um rival. Nossa senhora. Não aguento mais essa cara desse time aí. Não, ele vai bater você também. Ele não vai deixar um cara... Tipo, pra que ele vai deixar mais um rival na Europa, velho? Fica lá na sua oceania, garotinho. Caralho, o Daniel tá gigante. Gigante. Acabou, acabou. Tá indo, hein? Ai, cara, a gente só tinha que tirar o BT dali, tá ligado, velho? Só tinha que tirar o BT dali. Só isso. Eu podia ter tirado o BT daqui e ficado de boa e convencido o Daniel fazer outra metade. Eu não fiz isso, tá ligado? Mas tudo bem. Me arrependo também, velho. Me arrependo. Agora a gente vai ter que lidar com o BT aqui. Saca? Agora a gente vai ter que lidar com o BT aqui. Se bem que a gente vai, com certeza, na nossa rodada a gente não vai ter nenhum desses dois territórios. Nenhum desses dois territórios a gente vai ter. Um salve pro Renato, 27 meses. Mula Baiana, 12 meses. Choviga. Nastarevski, muito obrigado, nasceu. Nove meses nasceu, hein? Tiago, 97. Aí, ó. Já perdemos um e vamos perder o segundo em estantes. Você vacilar, o Daniel vai te amassar logo, logo? Cara, é provável, tá ligado, velho? É provável. Mas aqui, eu acho que ele não vai querer brigar aqui agora. Não tem por que ele brigar aqui agora e é difícil brigar aqui agora. Então, eu tenho, na verdade, a única coisa que eu tenho que fazer é não fazer que nem o BT e ser expurgado do mundo. Agora, ó, aqui. Aqui eu posso fazer uma base aqui, porque aqui, ó, não tem ninguém que consegue tirar daqui mais nessa rodada. A gente pode fazer uma base, não vai sobrar aqui, mas se sobrar a gente pode fazer uma base aqui. A gente pode fazer uma base na Groenlândia, tá ligado? Que tá uma terra aqui suave. Eu acho que eu vou pra Groenlândia. Eu acho que eu vou pra Groenlândia. Ó, o velho vamp vai vir aqui com certeza. Ele não vai, ó lá, tá vendo? Que isso, hein, velho vamp? Eu que sempre te apoio. Não, eu posso fazer, né? Que vacilo. Vamos lá, vamos lá. Que vacilo. O homem com três territórios no mundo. Não, agora você vai ter que lidar com o BT, né? Ah, não, quem vai ter que lidar com o BT é o Gárgula, que não quis hora a hora. Por isso que eu não fui lá. Não quis bater na Oceania e agora a Oceania vai te encher de tapa. Olha aí, ó. Olha aí. Se fosse lá eu ia tomar, sacou? Não, tá certinho. Não, agora tá bonito. Agora o Gárgula vai ter que lidar com os cangurus, o boxeador, velho vamp. Se vira, Gárgula. Mas não quero ser o mal não, tá? Eu tô de boa aqui também, velho. Não, tamo de boa. Tamo de boa. Ó. Fazer isso daqui. Fazer isso daqui. E eu vou fazer isso daqui pra tentar defender duas frontes e vou bater na Letty. É brincadeira esse jogo, né? É brincadeira ele. É brincadeira. Que jogo amargo, né? Toma, Letty Pereira. Aí, ó. Foi bater lá em cima, ó. E bateu aqui. Beleza. Caramba, Letty joga e joga, né? Joga e joga. O Daniel tá muito grande, velho. Não, jogou mal. Pô, a gente jogou um 8x2, não foi isso? Não foi um 8x2? Acho que foi até mais, porra. Se nós não bater num 8x2, cara, a gente vai bater fando. Eu acho que você fugindo pra América lá e me deixando sozinho aqui. 6x2? Não, pode saber uma coisa. Ué, temos que se unir, pô. É, eu tô contigo aqui pra tirar esse... Então, o 8x2, foi o 8x2. Não, jogo que tem dados envolvidos, tem sorte. Se eu bato ali, ganho de primeiro, você vai falar, nossa, gênio. Então, velho, não tem o que fazer, velho. Os dados que decidem. Os dados decidiram a favor de Letty Pereira. A verdade grande, né? E mestre Uri Gagari, que preceitou que o War, ele não é xadrez, irmão. Entendeu? Sempre que puder... Na verdade, eu tô esse tempo todo tentando fazer a troca aqui e não tá pegando. É porque você já botou seus primeiros... Você já botou. Você tem que ter feito a troca a primeira coisa. A troca é a primeira coisa que você tem que fazer. Eita, olha o velho vamp. Adeus, velho vamp da Europa. Meu Deus. Não precisava de isso aí, Daniel. Um monte de boneco ali pequeno, velho. Eu só quero ver. Gárgula, velho vamp. Vai deixar o cara ficar com a Europa mesmo? Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Opa. Você tem o que fazer. Você é a única pessoa que tem território lá, velho. Infelizmente, eu não tenho o que fazer. Ué, bota tudo ali e tem um monte de um pra tu ganhar carta, pô. Quer que eu te passe o Team Viewer, o Team Spear, o que quer que eu te passe o... Não, é porque você tem o que fazer, né? Você que tem o que fazer, na verdade, né? Eu não tenho o que fazer. Mas... Mas... Não, velho. Infelizmente, eu acho que eu nem vou chegar na minha rodada com terras na Europa, velho. Eu não acho que eu nem vou conseguir chegar lá. Caramba, velho. A gente tá numa situação dura, velho. Tá numa situação dura. Se a gente vacilar, a gente toma essa entrada aí na... Caramba, Gárgula Europa quase pra ser dominada. Você põe 5 aí, cara. Tipo, qual o objetivo disso aí, bicho? Hã? Onde que ele botou 5? Ali, perto de a Oceania, fronteira... É a Índia. Na verdade, ele vai bater no Oriente Médio, vai passar 3 no Oriente Médio e vai pegar a África. Ele foi genial, porque o Daniel não botou fronteira ali, ó. Egito faz fronteira com o Oriente Médio. Ah, ele foi... Ué. 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 Meu Deus do céu, velho. Eu quero jogar só com um bote, eu não vou jogar mais com um mano, não. Pelo amor de Deus. Não, sério. Pô, você tem a play pra entrar no continente da pessoa e você não faz a play, velho. Caraca, mano. É, o Gárgula é aquele cara que às vezes tu vê, velho, aquele bicho que o teu amigo pega um cara de costas e fala, eu não pego essas babinhas de costas, velho. Não, esse jogo é... É os caras que fazem fronteira com o Gárgula ali às vezes, velho. Os Pacifistas é o nome desse jogo, velho. Passa ele, velho, mano. Passa ele. A Europa tem dono. Eita, o velho vampa ainda veio e... Tô aí, sobrevivendo, aos poucos. Cara, o que que a gente vai fazer? Cara, eu acho, eu acho que é aquilo, velho. O Daniel, claramente, ele tem troca, né? O Daniel, ele tem troca, ele já tá com cinco cartas. Ele vai ter troca automática. Ele vai ser o primeiro a trocar, né, o Daniel? O Gárgula tem quatro, é... Ele vai ter troca automática, velho. Cara, eu vou botar três... Vou deixar quatro e quatro, velho. Vou deixar quatro e quatro. Eu tô muito lascado, velho. Eu tô muito lascado, velho. Eu vou tentar fazer uma play aqui, velho. Beleza. Essa é a play. Deu certo. A gente pega a nossa carta. Ó, essa é a minha contribuição pro Globo aí, velho. Valeu, né? Valeu, ó. A gente estancou aqui. A gente segurou aqui. E o Daniel vai... Com certeza o Daniel vai te trocar agora e tentar bater na gente, velho. Tirar daqui. Ele tem... Pô, ele tem muito país. Ele tem, ó, doze. Ele tem seis mais quatro, dez. Ele tem dez. Mais três aqui, treze. Ele consegue fazer um... Ele não consegue fazer um treze contra três porque ele precisa botar aqui. Ó lá. Mas é isso. Ele vai fazer tipo um nove V3 e um cinco V1. Aí. Pra presente, né? Matemágico. Ó lá. E aí, deu bom. Segura. Vai segurar. Eu fiz o que deu, rapaziada. Acabou, acabou o jogo. Acabou o jogo, acabou o jogo. Acabou. Cara, é aquilo, velho. Agora não entraram na África dele. A Europa tá suave. Não tem o que fazer. O Daniel ganhou. Eu tentei. Eu tentei botar boneco na Europa e me tiraram. Eu ainda cantei a jogada, velho. Que dá pra fazer. Eu tô com minha consciência limpinha, velho. Caramba, velho. Que tragédia. Acabou o jogo. Não tem o que fazer, não. Acabou, acabou. Entra na África pelo Brasil. Aham. Eu vou conseguir, sim. Agora você quer? Não tem o que fazer, rapaziada. Neste momento. Ele vai ganhar cinco aqui. Ele vai ganhar três aqui. É mais oito por rodada, velho. O Daniel tá gigante, velho. É torcer pra ele. Imagina, Gárgula, se você jogasse três pra Índia e tirasse a África nele naquele momento. Aham. Imagina. O que ia causar nele, né, velho? Era gameplay, mano. Era verdadeira gameplay, velho. Mas acontece. O Gárgula, ele ainda tem troca agora. Às vezes ele bota tudo em aral e bate em... Ah, não vai. Opa. Três ali e pin na Polônia 1. Existe o mundo? 3x1 na Polônia? 3x... Ai. Sim. Deus é bom. Deus é bom. Ah, não merece. Valeu, NT. Valeu, valeu. Deus é muito bom. Ai, ó. Sua parte você fez, Gárgula. Você jogou bem. Você jogou bem. Agora ele vai passar também tudo da Índia pro Oriente Médio. Ele vai ser... Sabe o Oriente Médio vai ser aquele oponente duro da Europa? Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu vou, inclusive, te aliviar um pouco, Gárgula. É, aliviei ele um pouco, BT. Porque aí não tem muito nem o que eu fazer. Pega até mal pra mim, velho. Ah, complô, Daniel. Você acha que você vai ficar com a Europa e com a África e o mundo vai... Cheio de fiscal de mamada aqui e vai ficar aí. É, o mundo vai ficar de braços cruzados. Dois continentezinhos de boa. E todo mundo quer chegar nessa Europa. Tô gostando de ver, velho. Tô gostando de ver. Cara, ó. O Daniel, ele tem muita fronteira pra cá. É... O bot no momento... O bot tem quanto? Cinco cartas? Quatro cartas. Speed lag. Ai, ai, ai. Ele é o time de espirador. Bora. Ai, ai, ai. Lipe moreno. Caralho, o BT, ele tá, velho. Ele tá numa situação dura. O BT, ele tem essa troca, mas ele tá preso, né? Se bem que ele vai... Ele consegue bater aqui e ficar de boa na Índia e fazer a fronteira dele aqui. Era isso que eu faria se eu tivesse ali. Aí o BT vai deixar essa Índia. É... Agora... Deixa eu pensar. Epa! Que isso! Que aí, batendo em cachorro morto. Não, já tava aí. Ou pra ele, em cachorro muito vivo, né? Que é o objetivo. É, tá boníssimo. É. É verdade. Vocês preocupados com a Europa e ele dando corda. Cara, a gente não tem muito o que fazer, velho. A gente não vai... Não vou trocar agora por razões óbvias. A gente vai ser a... Vou fazer a última troca. Não, eu tinha que pegar uma carta. Eu falei que eu não ia pegar do gárgula. Eu vou colocar tudo aqui. Pra mim era muito mais conveniente pegar do gárgula com dois. Mas o cara tá fazendo algo pela ONU, né, velho? Na verdade, eu vou no 8x2, velho. Vou no... Peguei só uma cartinha. Tinha que pegar. Tem como. E vou no 8x2, velho. É isso, ó. E aí, ó. Encerro meu ataque. Coloco seis aqui. Quatro aqui. Cinco, três. Quatro. É isso. Vou deixar aqui porque eu acho que o bot pode trocar e tentar vir pra cima daqui, velho. É isso. É isso. Aí, ó. O bot não trocou. Caralho, velho. Eu acho que dá pra gente... Não dá pra gente matar o bot ainda, mas dá pra gente tentar matar ele logo mais. A gente consegue matar esse bot, velho. Nossa, tá com quatro cartas. Ele não trocou. A gente tem troca agora automática, né? O Daniel pode ser que não tenha troca. O Gárgula pode ser. O velho Vamp tem troca automática. Vai ser interessantíssimo. O BT, não sei se tem. A gente tem. E a Lady Letty pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Pra eu matar a Lady Letty, eu teria que ganhar essas duas brigas. Ganhar essas duas brigas. E fazer um 3x2 e ainda ganhar. E se eu perder, eu dou a kill pro Gárgula. Eu não posso fazer isso. Mas a gente vai fazer um negócio. A gente vai se movimentar pra na próxima, próxima rodada a gente conseguir, tá ligado? E... Eu acredito. E... 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 Valeu. Cara, a briga na Europa... A gente já passou por essa situação. É uma situação boa. Porém, você briga toda hora com muita gente. Porque é muita fronteira. Eu não sei, velho. O Daniel, ele tá com... Extremamente com muita hito. Ele tá com... O Daniel está nesse momento com 15 territórios, rapaziada. 15. Se somar o Gárgula, velho Vamp. E eu não dá o que o Daniel tem. Chegou o momento aí do mundo descruzar esses braços. É. Aí eu acredito feriamente no BT aí que tava guardando o próprio, ficando forte, né? Quero lembrar sempre do Mestre Yuri Gagari. Não importa quando nem onde, né? Preceituar sempre que não é xadrez que a gente tá jogando aqui, galera. Nossa, será que o velho Vamp tem as manhas, velho? Será? Isso daqui ia ser gigante do velho Vamp, velho. Ele tem troca. É 12 mais 3. 15. 18. 18 x 5. Velho Vamp. Legal. Você podia representar o nome desse jogo, velho Vamp. Você sabe que você tem um 18 x 5, né? Não vi ainda. Você tem um 18 x 5. Eu tô travado no Daniel. O M. Só eu? O M. Ih, é. Tá na sua jogada. Putz, F5. Nossa, o Bote fez o 18. O Bote jogou pra mim, velho. O Bote jogou pra mim, velho. Ele fez o 18, só que ele não entrou na Europa. Ele foi no outro. Nossa. Eu ia pra Europa, velho. Nossa. Meu Deus. Nossa, o Daniel foi muito... O Bote trocou suas cartas. Voltei, voltei. O Bote trocou suas cartas, botou 18 no MSK e bateu no Aral em vez de bater em Moscou, velho. Ah, não, velho. Ó, tamo vendo, né, Danielzão? Que, velho, o Bote já mostrou que eu não tenho nenhuma vontade de entrar aí. Pra que a gente puder ter uma fronteira tranquila aí, velho. Eu ganhei uma carta, pelo menos ele matou alguém. Ganhou, ganhou. Ele pegou a carta. Ganhou, ganhou. Aqui ficou no Daniel. Eu achei que o Daniel tava bugado, velho. Nossa, que paia, velho. Você ia conseguir entrar na Europa, velho. Vocês tão falando muito e esquecendo de quem tá com a Ásia e América do Sul, praticamente. Ásia e América do Sul? Como assim? América do Sul. Opa. Ué. Ah, é a Oceania. Ué. Cara, eu vou cometer uma atrocidade, velho. Velho Vamp, eu vou cometer uma atrocidade, velho Vamp. Pt, gárgula. Eu tomei uma decisão, velho. Eu vou jogar War. Quem disse? Eu vou jogar War. Eu vou ser o maior jogador de War que a tribo tem. Porque eu vou jogar War. Não vou jogar Pacifista. Não vou jogar Friends. Não vou jogar... É, é, objetivo de tentar chegar na duzentésima jogada. Eu vou jogar War. Caramba. É isso, velho. Caramba, a gente fez um 22 V10 e ganhamos, velho. E ficamos com 15. Que beleza, né? Cara, tem uma treta sinistra da Lady Letty e o gárgula, velho. Ela pega, ela pega. Ela pega, ela pega. Ela pega sinistra, né? Olha... Não perdoa, velho. Não perdoa. Agora a Lady Letty tem troca. Nossa, é, então. Vamos ver, velho. Vamos ver. Eu acho assim, ela vai trocar e matar o gárgula. Cara, nesse exato momento, a gente tem... É. Você tem troca, gárgula? Se eu tenho troca? É. Porque eu acho que se você não tiver troca, a Lady Letty vai te matar. Ele joga primeiro. Não, então. Mas mesmo, se ele jogar primeiro e não tiver troca... Mas se ele botificar ali, acho que... Eu acho que o bot deve. Porque a Lady Letty tem troca automática, BT. É trocar. Não, mas eu garanto que eu não vou atacar ele ali. Eu vou deixar ficar de boa, tá ligado? Olha lá, vamos ver. Galera. Vamos ver se ele vai trocar. Vamos ver. Eu acho que ele não tem troca. Tem ou não? Tem, tem troca. Gira, gira. Gira. Gira, gira, gira. Se ele girar e não matar aqui, a gente mata a Lady Letty. Mata a Lady... E... Ele vai matar o bote. Ele vai matar o bote. Parabéns, Gárgula. Vamos convencer ele que ele vai matar o bote. Ele só precisa bater aqui. Isso. Ele só precisa bater aqui. Isso. Mais uma. Beleza. 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 Porque agora ele tem que fazer um 3v2 e um 3v2 de novo, entendeu? A gente consegue... Ai, só que... É, a gente joga antes da Lady Letty, porra. A gente vai pegar todas as cartas da Letty. A não ser que ele ganhe 2x3x2. 2x3x2. Ele vai conseguir fazer isso? Ele não vai... É, só que eu acho que eu não consigo mais. É melhor parar. É. É? Ele parou. Se tu parar, o bote vai girar em tu agora, velho. Não vai girar, porque ele me deu as cartas do bote. Não, o bote vai girar nele, né? Eu jogo antes do bote. Eu vou pegar as cartas, velho, mano. Vai matar o bote, claro, né? E o Gárgula comeu a corda. Comeu a corda. Comeu a corda. Essa é nova, mas comeu, velho. Essa, velho. Ele nem se enforcou com a corda. Ele comeu a corda, né, velho? Caralho, mas você jogou bem, Gárgula. Eu não sei o que você estivesse entendendo. Eu tô dando risada. Eu tô entendendo nada. Você deu o jogo pro Galgo. Uma boa parte. Quanto troca. Peraí, ele tem que matar o verde, né? Não, não tem que matar o verde. Mas eu vou pegar quatro cartas do verde. A gente tem troca. Caralho, bote deu uma troca seguida pro velho. A gente tem troca. A gente consegue trocar. A gente consegue trocar e pegar quatro cartas. Que é as cartas do... Cinco cartas! A gente troca e pega cinco cartas. Meu Deus. Que delícia. Que delícia. Ai, caralho, velho. Se a gente não tivesse a troca, que eu não tinha visto. Se a gente não tivesse a troca, a gente ia matar e pegar duas cartas. Uma carta, na verdade, né? Porque uma a gente já ia pegar e outra a gente pegou cinco cartas na jogada. Não, joga direito agora. Vamos jogar. Calma, calma. A gente já tirou o bônus do Daniel. A gente fez o mais importante. Tirou o bônus do Daniel. O Daniel não tá mais gigante. A gente... Ó, só tem o bônus do BT aqui. O Daniel tem o bônus da África. Beleza. A gente... A gente vai jogar. Calma, rapaziada. Calma. A gente vai jogar. A gente tem que bater aqui no Daniel. Pra deixar as fronteiras dele aqui toda cagada. A gente tem que bater aqui. A gente tem que matar a Letty aqui. A Letty aqui e se fortalecer. É isso que a gente precisa fazer nessa rodada. Não, não vou esquecer de trocar primeiro. Pode deixar. Pô, esse daí seria um movimento júnior aí, né? Eita! Ah, ele veio pra matar o velho vamp. Ele veio pra matar o velhote. Pipe, velhote. Nada, nada. O Daniel, ele tem duas cartas só. Não tem como ele entrar no Brasil. Nem que ele troque... Ele não tem troca, mas nem que ele coloque tudo que ele tem aqui. Deixei umzinho pra ele. Ele não vai ter coragem de 20 por 20 v7. E veio me bater, velho. Esse jogo, o pessoal não tem coragem, velho. Esse jogo... Só queria passar, velho. Não, a gente vai colocar o pouquinho, que é os dois do bônus, velho. A gente vai deixar nove. A gente vai deixar nove. Caralho, o BT tá grande, né? O BT tá grandão. O BT tem tanta tropa, tanto território, que ele teve que... A Gagari até chorou. Sim, recebi até uma notificação aqui no e-mail. Cara, vamos garantir. É 15 v2 ali. 15 v2... 16 v2. Mais... 16 v2. E aqui, ó... 25 v4. Peraí. Cara, pra garantir, porque é muito importante. Pra garantir. Beleza. Calbot tá com cinco cartas, velho. É, uma delícia. Ele ia pra... Foi pra quinta, agora. Nossa! Aqui acabou, meu amigo. Meu amigo. Caralho, olha esse handicap, velho. 25 v4. Eu perdi um 25 v4. É as cartas, né? Esse jogo é um absurdo, velho. Esse jogo, ele é... Não, justo. Justíssimo. Mas, porra... Pegou um 5 v4. O jogo fez a proporção. Não, mas, porra... É uma brincadeira, né? Um 25 v4, velhote. É. É zoado. É zoado, velho. Mas tá tudo certo. A gente pegou... Daniel, o que que aconteceu com a sua expansão, velho? A Lady Let's Hit. Caralho, vai conseguir trocar, Gabo. Comeram muita corda, velho, Vamp. E aí aconteceu isso. Nossa, o Gargula não consegue pegar mais carta. Consegue? Você deixou 3 e 3 ali. E tu acha que eu consigo, Gal? Nossa! É agora, hein? É. Quem tava grande vai ter que ficar... Às vezes, uma cutucada, um 14 v9 ali, só pra ver o que acontece. Vai que fica 14 v6, numa cutucada. Vem, vem. Só não pode sentar o dedo, a regra é clara. Vem, vem. Vem. Venha. Não esquece que você vai perder a África também nessa jogada, viu? Porque eu tenho 5 cartas, eu tenho troca. Mas eu já perdi de qualquer forma na sua troca. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora decidi. Pode ser a jogada que tu ganha a carta. Hum, passei. É. É. Fraco, né? Você viu? O pessoal não ataca, velho. O pessoal... A gente, eu juro pra vocês, velho. Eu vou jogar War até o final. Eu vou pegar uma temporada. Essa temporada de War, eu vou jogar batendo. 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 Eu vou jogar, tipo, eu não vou mais ficar nesse jogo de comadre. Eu prefiro botar 25, 20, perder um 20x10 do que ficar olhando, tá ligado? Opa. Opa. E... Ah, o Gárgula agora tem 3 cartas. Será que ele vai ter troca? Será que ele vai ter troca? É a pergunta. A gente tem troca automática, né? O Taua... Deixa eu ver. Ó, Venezuela. A gente tem que trocar. É isso. Caramba. Venezuela. É, se a gente vai trocar o triângulo, a gente tem que trocar o triângulo, o quadrado e escolher uma bolinha. Do Dinka, é aqui. O Taua, tá longe. Ele vai macetando. Nova Guiné. Vai macetando. Vou trocar Nova Guiné, Venezuela e o MSK. É o VVV. Mano, essa Europa, ela foi... Ela já foi grande um dia. E ela está sucateada, né, velho? Tá. Como pode, né? Como pode, velho. A Europa é tão amarelada, velho. Nossa, velho. Caramba. Quando você não pode pegar a carta, é difícil, velho. Por que só bolinha? Se eu trocar só bolinha, eu deixo pegar um bônus na Venezuela, rapaziada. Porra, por que eu vou deixar de pegar um bônus na Venezuela? Vocês estão loucos, velho. Tem que pegar esse bônus aí. Não, pega na próxima. Pega nada, velho. Pega nada. Ó, três bolas. Três bolas. Se eu trocar três bolas, não muda nada. Porque eu vou continuar precisando de uma outra bola pra trocar na outra, tá ligado? Se eu trocar uma bola, um quadrado e um triângulo, eu vou precisar de uma outra bola também. É a mesma play, velho. É a mesma play, é Venezuela, OMSK e Nova Guiné. Essa foi a minha play. Ganhei o bônus aqui. Vamos dar uma fortalecida aqui, ó. Vamos botar 15 pro Daniel só ficar em choque. Ou eu tinha que pegar uma água humilde, em BT. Ué, como assim? Ué, tu me bateu ali pesado, deixou o velho sobreviver, God. Não é humilde não, é porque ele não sabia. Não tinha como eu te matar, não, porra. Não era nem matar, mas deixou ele rolar. Tamo junto. Tamo junto. Epa. Caralho. Caralho, que sentada de dedo histórica, moleque. Caralho, gargulando. Aqui já é. Cara, eu acho que não faz fronteira esse aqui. Porque eu tentei clicar nele pra atacar e não foi. Eu acho que não faz fronteira, não. É isso. E temos três trocas. Fala dele. Fala dele. Vocês falaram que eu ia trocar errado? Olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Ai. Fala da bolinha dele. Fala. Cara, a gente vai macetar alguém nessa próxima rodada já, velho. Eu acho que eu vou trocar de novo e amassar alguém, velho. Na verdade, eu não vou amassar alguém agora, não, velho. Eu vou me preparar pra tentar amassar o gárgula se ele não tiver troca nessa rodada agora. Se ele não trocar agora, a gente tenta matar o gárgula na próxima. Não, a gente não vai... O BT não tem como matar o gárgula. O BT não tem. E eu não vou deixar, tá ligado? Eu vou comer o gárgula devagarzinho. Tipo, o BT... Pro BT matar o gárgula, ele teria que matar aqui, passar três e ganhar um três vezes, né? O que fazer? Às vezes é só se fortificar e rezar, filho. E rezar, né? Não tem, não tem. O gárgula não tem troca. O gárgula não tem troca. Ele já esparrou, velho. Caralho, o Daniel Guivou a Europa? O que que rolou aqui? O que que rolou aqui? Caralho, o que que tá rolando ali na fronteira Europa-Ásia, velho? O Daniel Guivou a Europa? É isso? Velho, ele me bateu com tudo e ficou prejudicado e me enrolou agora. Pela força que o Daniel tá fazendo aqui, pra eu não entrar na África, ele precisa muito dessa África, tá ligado? Ele precisa muito dessa África. Ó, a gente consegue, eu não vou trocar agora. A gente move daqui pra cá, a gente fica com duas fronteiras contra o gárgula, o BT não tem como matar o gárgula, o gárgula não tem como pegar carta e na próxima, não nessa jogada agora, na próxima a gente tem a oportunidade de matar o gárgula. É isso que a gente tem que fazer. O velho vamp, o velho vamp é F. Aqui é F, velhote. Caralho, velho vamp. Já acabou. Como que você mamou, como que você mamou, velho? É, a decisão de tentar ajudar ali ao CNI, o gárgula me arrebentou e saiu correndo. Nossa, velho vamp, velho. E agora eu e você estamos na mesma. Não, mas esse jogo tá bom, o pessoal tá batendo, velho. Esse jogo tá bom. Será que o objetivo do BT é matar o velhote? Não é. É não, é não. Caralho, quantas cartas você tinha, velho vamp? Três. Nossa. Ih? Olha aí, ó. Hum, pela tem... Ó, pelo desespero dele ele precisa pegar a Ásia, se ele pegar a Ásia ele ganha, Daniel. Você é o partil, pelo desespero dele, Ásia e Oceania. Não, tranquilo, mas não existe o objetivo que é o CNI Ásia. Fazer, fazer. Não tem esse objetivo? Não, lógico que não, velho. Não, não, só isso, não. A gente não troca agora. Não tem por que fazer essa troca agora. A gente se posiciona aqui pra bater no Gárgula. Beleza. Se posicionamos aqui. A gente já encerra o nosso turno. Passa tudo pra cá. Passa tudo pra cá. Fica de fronterola aqui. E a gente, na próxima rodada, a gente... A gente faz o ataque. Ataque. Não, deixa dois. Precisa deixar dois, não. Ele tá todo cagado, velho. Já tô sentindo o cheiro aqui de Gárgula Lacrême, hein? É, Gárgula. Né? É a última jogada agora. Só o cheirinho, velho. Caralho, pensar que o Daniel é a última resistência contra as forças vermelhas de Felipe Moreno. É, velho. Estou entre o azul e o verde. Epa! Plot twist aí, hein? A Ásia tem um novo e... Caramba, que troca nervosa. Por que ele não pegou a Europa dele, né? Em vez de vir pra mim? Porque pra mim ele vai arrumar pra cabeça dele. Eu não quero nada que é a Europa, velho. Não quero nunca mexer com nada que é dele, velho. É. Até porque não é dele, é meu, né? Ah. Caralho, o general Gordotiovi deve tapar. Gordotiovi, né? Que isso, Daniel? Aí tu foi juvenil. Que isso? Tu joga 30 pra matar 4 exércitos e deixa 20 pra pegar 10 até a Europa? Eles não têm coragem. Eles não têm coragem. Eu gosto disso. Um tabuleiro que as pessoas não têm coragem de ir num 20x10. Eu gosto. Eu cresço nesse tabuleiro, BT. Mano, a partir de hoje, esse 20, esse 20 V10, a gente vai todos, todos. Se eu perder, perdeu, tá ligado? Cara, a gente tem 50. A gente pode fazer 60 V20. Mas não é o que a gente vai fazer, tá ligado? A única chance é você pegar a tua cartinha na asia aqui, ô, Gaglo. É. E voltar girando pra cima do galf. Nossa, será que ele vai conseguir? Só isso mesmo. Nossa. É a metralhadora. Tá aí. Quase. Quase. Tá aí. Tá vendo? Tá aí. Quase. Aí, tá vendo? Cara, aqui já foi, mas eu... Mas às vezes tô deixando o capa, o set, e eu consigo eu pegar as cartas em vez do Gal, Gaglo. Não, não, olha isso, Gaglo. Se você atacar, fica até legal pra mim, velho. Não, Gaglo, não vai, pelo amor de Deus, não vai fazer nenhum movimento de louco, tá ligado, velho? De louco? Ah, meu amigo, você tem que entender uma coisa. Quem te ataca... Morre atirando, Gaglo. Morre atirando. É, morre atirando, mas é exatamente isso. É, então morre atirando e tenta dar pro BT, cara. Faz isso. É, ué, não é? É, ué, eu não tenho o que fazer. Toma. Toma. Aí, é isso, velho. É impressionante, velho. Eu agradeço a ele pelo todo o movimento, mas hoje... O BT já tem cinco cartas, velho. O BT já tem cinco cartas. Eu digo não o quê, cara? Se ele matar o Gaglo, ele pega mais três. Que loucura, velho. É lamentável, velho. O pessoal joga muito mal, velho. Eu fico até triste. O General Gordote, ontem, ele tá mal. É, cara. É sério mesmo. Eu falei ontem, eu não sei porque eu me envolvo nesses wars, velho. O pessoal joga muito mal, velho. É bizonho. É duro, é duro. É duro. Sangra os olhos com toda a humildade, velho. Mas lembrar sempre dele, né? Ah, você acha que ele vai lembrar de passar? Ele tá olhando um exército em cada lugar. É verdade aí, ó. Não, porra. É verdade, ó. O BT não vai conseguir esse 3x1. Caraca, nem lembrava que era eu. O BT não vai conseguir esse 3x1. Cara, se o objetivo do BT for matar o Gárgula, aí fodeu, velho. Aí fodeu. Não, é do jogo. É do jogo. Eu não fico pá, não, velho. Isso aqui não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. É 18 territórios? O do BT, ele já tem 13. Pode ser 18 territórios com 2. Pode ser. Ele não trocou. Ele trocou. Ele botou aqui. Ele tá botando aqui. Ele tá botando. Ele trocou. Ele tá botando em vários lugares. É agora, velho. É agora. Ele vai pegar. Galerinha, agradeço. Mas hoje eu fui de... VVV. Não, tirando... Tirando de... Tirando de... Do lance. Que depois que o Gárgula atacou aqui, que era a única chance dele, ele não tinha mais o que fazer. Galerinha, eu tenho nada contra você. Eu não posso deixar, né? Não, fica a vontade. Eu tenho nada contra você. Eu nem queria. Eu nem queria. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Foi até melhor, velho. Nunca se esqueça o que o melhor jogador de War de todos os tempos fala. O pequeno ditador imperador Liminha. O jogo, ele favorece quem joga certo, velho. Tá aí. Acabou o tempo. Tadinho que tem Yuri Gagarin, né? Cara, agora... Agora o bagulho vai ficar louco aqui, velho. Agora o bagulho vai ficar bem louco, velho. Aquele abraço, Gárgula. Aquele abraço, gente. Tem que ter um V14. Travou, foi tudo. Ah, velho. Epa. É dele. É dele. Tem dono, né? É... Agora eu encerro o ataque. Cara, aqui eu bati só pra... Só pra... Só pra coisar mesmo. Que é aquilo que eu falei, velho. Eu não vou deixar as pessoas ficarem com o rolê gigante, tá ligado, velho? Eu não vou deixar as pessoas ficarem com as fronteiras perto da minha. A próxima coisa que eu vou atacar é aqui agora, porque a gente tem cinco cartas. Eu vou arregaçar essa África. Não, aonde que a gente deu carta pro Daniel, velho? Aonde? Fica tranquilo, velho. Olha aí. Ele vai... Ah, aqui? Pode ser. Mas ele tem uma carta. Ele tem uma carta. Não vai fazer diferença. Ele tem uma só. Um só pro Guilherme. Nossa. O Fantom, o Guiarzinho, o Decão, o João. Ele tá sangrando em vários lugares, velho. Tá sangrando em vários lugares. O BT, ele quer essa Ásia. Ele tem três cartas. Agora é nós contra o Daniel e o BT. O BT tem três e o Daniel tem duas, que ele pegou uma agora, né? Cara, duro, velho. O Daniel, ele tem 14 territórios e 59 tropas. A gente tá com 15 territórios, o BT tem 13. Só que o BT agora, ele vai pegar essa... Se ele jogar um, ele não consegue pegar a Ásia, não. Não consegue. Não tem o que ele fazer. O Oriente Médio tá aqui, ó. O Oriente Médio tá aqui. Caramba, a gente tá mamando mais sete agora, né? Eu não tinha reparado, velho. A gente tem mais sete. Sete mais sete dá 14. A gente tem 14 de bônus, mais a troca. 60, dá 74. A gente vai ter 74 unidades, velho. É... Vamos trocar... Tem que trocar Inglaterra, África do Sul e Borneo. 74 unidades. Tá correto. Miserável. Nem preciso dizer o que a gente vai fazer, né? Nem preciso dizer, né? Daniel. Aqui é aquela história, velho. Se quer guerra, terá. Se quer paz, se quer em dobro. Nossa Senhora. Aqui foi muita carquinha, BT. É, velho. O Dal pegou a carta do verde e do gágua, né? Eu fiz duas trocas. Ele já tá na nona, meu amigo. Na quarta, quinta, eu acho. É duro. Sim, tira a vó. O Gordoschov tá par. Cara, eu vou passar. Esse pra cá. Eu vou voltar com esse daqui pra cá, tá ligado, velho? Ele veio forte. Vou voltar com esse daqui pra cá. E eu vou voltar com esse daqui pra cá. Não, não precisa deixar três, não, velho. Cara, eu tô... A gente tá tão grande que a gente nem precisa se dar o luxo, velho. O Daniel não tem troca. É não deixar ele pegar a carta toda, Dani. Olha lá. O Daniel não tem troca. O BT... Olha quantas fronteiras o BT tem com a gente. Como é que ele vai fortificar tudo isso daqui? A gente vai comer o general Gordoschov devagarzinho também, velho. E aí a gente vai descendo pra cá. Por que tem que deixar 96 lá na esquerda? É porque essa esquerda aqui é essa direita daqui, ó. É só... É o mesmo lugar. É só pra mostrar que tem ligação, entendeu? É tipo o Triângulo das Bermudas. Cara, o Daniel, ele deu... É, ele não deu a Ásia pro BT porque agora a gente entrou na Ásia, né? Agora a gente entrou na Ásia. Você vê que loucura? O Daniel não foi naquele 22, 23 contra 10, 11. Pra agora, ele não conseguiu mais fazer troca nenhuma em nenhum lugar. Você vê? Esse jogo, ele pune demais. Eu tô aprendendo com o Liminha, velho. Esse jogo... Tipo, cara, você... Às vezes você não vai numa... Sabe o que ganhou pra gente esse jogo? Aquele 22v10 que a gente jogou aqui em cima, não foi? Foi essa jogada que abriu todos os caminhos pra gente, velho. O 22v10, que a gente ficou ainda com o 24v10, 22v15, 22v15. O 22v15, ou v12, sei lá quanto era, foi a jogada que mudou toda a história do jogo. Porque a gente tirou o bônus do Daniel da Europa. A gente tirou ele da Europa. A gente, pô, posicionou legal. Foi esse daí, velho. Ficou carregando aqui agora. Não, o rolê do Gárgula e da Lady Letty também, né? Também. Ó, 15 exércitos posicionados. Eu vou colocar tudo aqui. Os 5 daqui. Os 7, 2 daqui. A gente não tem troca. Aí a gente coloca... Os 8 aqui. E aí a gente vai bater devagarzinho, devagarzinho. Com o jogo carregando, dá F5? O BT... Pode, pode dar. Pode, pode dar. O BT, ele tem troca automática, tá ligado? O BT, ele tem troca e a troca agora tá 65. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse rolê aqui, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu consigo pegar dois lugares. Eu faço isso daqui. Eu tiro o Japão dele. E aí a gente fica com essas duas fronteiras aqui pra gente comer devagarzinho. É isso que a gente vai fazer, ó. E aí a gente divide. Porque ele vai ter 60 e poucos. A gente deixa metade e metade, tá ligado? Se ele quiser bater, ele bate, vai. 35, 35. Aí a gente passa daqui pra cá. Eu vou passar 3, 4 pra cá agora pra ter aquela segurança. E é isso. Vai que ele faz uma loucura aqui, ele não consegue entrar lá, tá ligado? E a gente tem troca. Então, a gente tá protegido. Nossas fronteiras estão protegidas. A gente tá aí. Se quiser vir, vem. Se não quiser, não vem. A gente não... Estamos com espaço. E a gente vai crescendo aqui. A gente vai usando o nosso bônus da Europa... Da América do Norte pra ir dominando essa Europa aos poucos do Daniel. A gente tá numa situação boa, velho. A gente tem muito bônus agora, né? A gente consegue pegar a troca toda rodada. A gente consegue pegar a carta. A gente tá... Tamo bem, velho. Tamo bem. Só que assim... O que o BT precisa fazer agora, se ele estiver nos escutando? Ele precisa fazer uma play que garanta que ele vai conseguir continuar pegando carta toda rodada, tá ligado? Essa é a play que ele vai precisar fazer nessa jogada aqui. Ó. Ó. Nossa, velho. Nossa. Eu não sei se isso vai garantir pra ele, mas vamos ver, né? Vamos ver. O que que ele acabou de fazer, rapaziada? Ele acabou de pegar a área e perder o jogo. Por quê? Porque agora ele vai ter cinco cartas. Ele fez a troca, tem duas, vai ter três. Se ele tiver... Com carta, pelo menos, dá pra tentar fazer alguma coisa. Se ele tiver... Ó, porque antes, se ele tivesse batido aqui, por exemplo, ele ia ter várias fronteiras. Quer dizer, ele batia aqui, passava o exército dele pra cá e ele ia ter várias fronteiras fracas pra ele continuar batendo toda a rodada. Ele simplesmente pegou a troca dele, abriu a lata do lixo e jogou fora. Foi isso que ele fez. Ele mata você, o amarelo ganha? Mas não tem como ele matar nós, velho. Agora, cara, infelizmente aí, pro coronel, pro general Gordotchov, não tem, velho. Não tem. Agora, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vem devagar. Aí, ó, aqui, a gente já vai passar pra cá. Aqui, a gente só precisa colocar tudo aqui. É de novo 104. Aí, o que que a gente vai fazer? A mesma jogada, velho. Ó. Vai sangrar? Vai sangrar. Pronto, entendeu? Mesma jogada. Sangrou? Sangrou. Mas é do jogo, velho. Encerra o ataque. Passa aqui pra cá. Deixa 15 e 14. Se ele tiver uma troca de novo, ele pode tentar entrar aqui. Isso é perigoso pra gente. Então, o que que a gente precisa fazer? Recua essas daqui pra cá. Recua essas daqui pra cá. Deixa a Europa sossegado. O Daniel. A gente dá mais uma, ó. Vamos fazer uma migração pra defender lá em cima, caso o BT tenha troca. A gente vai reposicionar o nosso exército aqui. E encerra o turno. Não, a Europa. O Daniel tem duas cartas, velho. Ó, deixa eu explicar pra vocês. O Daniel tem duas cartas. Ele não consegue bater aqui. A gente só tá travando o Daniel aqui. A gente só tá travando ele aqui. A gente não precisa lutar com o Daniel aqui. A luta do Daniel é em outro lugar. Ele tem duas cartas. Agora ele pode pegar três. Beleza. O BT, vamos imaginar... Por que que eu mudei pra cá? Porque vamos imaginar que o BT tem a troca, tá ligado? A gente tem que imaginar o pior. O BT tem três cartas. Ele tem a troca. Aí, o que que ele vai fazer? Ele troca e bate aqui. E aí, se eu deixasse aqui fraco, ele bate aqui. Passa tudo pra cá. E na próxima rodada, ele me invade na América do Norte. A gente não tem troca. A gente não tem troca. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um jeito de conseguir, sem troca, fortalecer aqui. E o único jeito é passando daqui pra cá. E colocando todos os nossos bônus aqui. É isso, velho. É isso. Só isso. Porque eu não tenho troca. E podia ser que o BT tivesse troca. É isso. Ó. O BT não tinha troca. O BT não tinha troca. Mas ele vai ter troca. Agora. Porque ele tem quatro cartas. Então, a gente, de novo. Fortalece aqui. Porque o Daniel não tem troca. Aí. Fortalece aqui. Depois eu preciso passar o do Peru. E a gente tem... Cara. É uma situação dura agora. Mas a gente tem aqui pra bater. A gente vai ter que deixar... Caramba, velho. Eu vou colocar tudo aqui. Beleza. Aí a gente bate aqui pra pegar a nossa carta. Cara. Eu vou... Eu vou pelo menos complicar a vida da galera, velho. Eu vou colocar, ó. Deixar assim. Passo pra cá. Tô dando F5 de novo aí. Espera um pouco. Beleza. Eu não vou... Abri outro navegador, pô. Edge. Tô esperando. Eu não vou... Não vou passar a jogada, não. É isso. Voltei, voltei. O BT vai trocar 75 exércitos agora. Temo troca? Temo troca. Graças a Deus. Agora a gente não precisa se desesperar tanto. Na América do Norte, o BT não entra. Então, temo troca. Ai. Saved, né? A gente tá com uma sorte, velho. A sorte do Daniel é que rolou isso daqui, tá ligado? Então, o Daniel, em algum momento, ele vai ter troca. E aí, eles estão meio que trocando... Não trocando carta, né? Porque tá todo mundo nesse território. Eita, olha aí, ó. Olha aí. Epa! Que isso! Aí, ó. Trocou e pegou o Brasil. É o nome do jogo, né, Gal? É duro, é guerra, Daniel. É guerra. Finalmente, velho. Finalmente. Tá. Agora a gente precisa pensar. Agora a gente precisa pensar. Caraca. Que isso, hein? Aí jogou. Aí jogou. Aí jogou. Tem que bater palma. Tem que bater palma. Porque agora você tirou o bônus da América do Norte bonito. Agora você jogou. Não, pô. Cara, ele tirou 5 de bônus aqui, ó. Um ataque e tirou 7 exércitos. Exatamente, velho. Jogou bonito. Pô, anota aí, viu? Gárgula e afins aí, ó. Inimigo do pacifismo, velho. Esse ataque em mim foi sem noção nenhuma, hein, pô? Foi. Eu pegaria a área e eu ia pra cima dele com tudo agora. Nossa. Gal, eu já tava contente que eu ia perder pra tu, pô. Já sabia que eu ia perder pra tu. Agora eu já não sei. Se é tu ou ganha, eu que vai ganhar, velho. É, tá um jogo bom. Diga-se, dê passagem. Cara, o Daniel. O Daniel tem uma carta. Uma carta. Só que o problema é que o BT tá fazendo as fronteiras de merda com ele, velho. A gente tem 80. Caralho, o BT não tinha troca. Ele vai ter troca na próxima. Caramba, velho. Tá um, velho. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, eu podia fazer uma jogada agora, que é a seguinte, velho. Eu podia fazer uma jogada, que é botar esse 69 aqui e fazer um 70 V36, que eu acho que a gente ia sangrar. O BT, ele vai ter troca. Agora, o que que eu vou fazer, velho? Eu vou trocar 66 aqui, eu vou trocar esse restante aqui, eu vou tirar o BT dessa parte de cima do mapa, velho. E aí ele vai trocar em outro lugar, ele não ameaça a minha América do Norte. Vou tirar o Daniel daqui também, beleza. Aí, agora, a gente tem aqui, beleza. Aí, encerra o ataque. Passa tudo isso daqui pra cá. Passa isso daqui pra cá. Passa isso daqui pra cá. Todas as nossas fronteiras ali, a gente reduziu a esses dois países. E é isso, velho. É isso. Ah, os 21 não consegui passar, velho. Os 21, pô, pô, teve uma jogada muito complexa, rapaziada. O Daniel, ele não tem troca agora, tá ligado? Ele vai pegar a América do Sul. Eu poderia ter causado um pouco aqui por ele não ter troca, né? Eu dei a América do Sul pra ele, velho. Ah, isso aí foi bad, velho. Não, eu acho que, pô, eu acho que joguei bem, velho. Na medida do possível, velho. Eu, pelo menos, tirei o BT de perto de mim, velho. É isso, que é isso. Pelo menos tirei o BT de perto de mim, velho. O Daniel, ele não tem troca na próxima rodada, né? Nossa, ele vai ganhar, ele vai ganhar. O objetivo dele é a América. Ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. O Daniel ganhou. Nossa. Ué. Não ganhou, não. Ué. Só pra dar o susto, Gal. Nossa, velho. Caralho, pensei que era, tipo, Europa, América do Sul. O Sul e mais um continente, não tem esse, um negócio assim? Tem. Ou a Europa, América do... Não, a Europa, América do Sul e mais um continente. Acho que é isso mesmo. Gelei também. Caralho. Tu tem troca, Gal? Eu tenho uma carta, velho. Você tem troca, você vai ter que fazer alguma coisa. Cara, eu tô numa posição. Eu tô numa posição que eu só posso atrapalhar mais do que fazer, tá ligado? Mas é aquele negócio, BT. Agora você tem a troca automática. A Europa do Daniel tá, tipo, você sabe que a Europa tá fragilha. Não foi, mas não foi o Daniel que botou 90 e ele me extirpou da Ásia, tá ligado? Mas aí, cara, você é um macaco com uma K-47. Você acha que eu vou esperar que o macaco com uma K-47 faça a coisa certa, BT? Eu tenho certeza que você vai girar pro lado errado. Aí. Era uma certeza absoluta, cara. Lado certo, BT. Olha aí. É inacreditável. É inacreditável. E vai entrar no continente, de outro. Olha a play do BT, cara. Eu não fico nem triste, garotinho. Isso é maldade, velho. Caralho, velho. A gente voltou, né? A gente tem o bônus daqui. Beleza. Agora a gente tem... Muita bala eu tô precisar dessa minha oceania. Isso que é duro demais, isso, tá ligado? O Daniel tem quantas cartas? Duas. Então ele não vai trocar agora. A gente tem que fazer nossa fronteira aqui. Encerrar o ataque logo. Vamos passar daqui pra cá. Passa daqui pra cá. Passa daqui pra cá. Passa daqui pra cá. Já não tem troca agora. Passa daqui pra cá. Aqui. E beleza. Essa é a play. 21 na América? Como assim? Esse 21 a gente tem que passar agora. Tá tudo certo, velho. Tá tudo certo. A gente... Não. O Daniel eu podia ter deixado sem troca se eu batesse aqui. Podia, mas é mais uma fronteira, tá ligado? Esses dois países aqui, a gente tem dois países fazendo a fronteira toda. Se a gente pega esse aí, tem que dividir o que a gente tem aqui por três. Daria? Daria. Eu acho que teria sido a melhor jogada a fazer. Fiz? Não fiz. Posso ser punido por isso. Aí, ó. O Daniel, ele pode conseguir uma troca com três cartas? Pode, tá ligado? Pode. Não tem. É do jogo. O BT, ele tem três cartas. Ele pode ter uma nova troca agora? Pode. É do jogo também. Mas o jogo tá bom. Esse jogo tá bom. Não tá bom? Esse jogo tá bom. Tem muita gente nova no chat. Tem mesmo, viu, Adinho? Tamo junto. Quem é novo aí? Quem nunca escreveu no chat? Eu quero ver escrevendo pela primeira vez. Quem nunca escreveu no chat? Eu quero que apareça aí, ó. Nova interação no chat. Quem é novo e nunca escreveu no chat? Aí, ó. Primeira vez o Malvado, Marcelo, André Lasnor. Tem um pessoal novo aí. O Tuchico acabou de se inscrever. Aí, tamo junto. Gustavo, Nicolas, Realizer, o Adalto. Estamos juntos. Muito obrigado, viu? Ó, o BT não tinha troca. Pode ser que agora ele tenha troca? Óbvio. Tá ligado? Agora ele já tem quatro cartas. Agora, a gente já tem que trabalhar com o mundo de que o Daniel tem troca. É ele que tá girando. Tranquilo. É duro, velho. É duro. Tem o troca, viu? Ó lá. Cara, é foda, velho. Ó. O Daniel já mostrou que o rolê da Europa dele... Tá aqui embaixo, velho. Ele já mostrou que o rolê da Europa dele não é o que ele quer. A troca tá dando 90 exército, velho. Opa, a gente tem troca obrigatória na próxima rodada. Então, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com o mundo de que pode ser que ele não tenha troca. Vamos trabalhar com esse mundo, velho. Vamos bater aqui. E a gente faz o que a gente não fez na outra rodada. E deixa... Se bem que agora ele tem esse daqui de três, né? De qualquer jeito, ele vai pegar a carta do BT, velho. É duro, rapaziada. Tá rolando uma mamação dos dois. Ó, a gente vai fazer nossa fronteira. Descer pra cá, pra depois ir pra lá. E aí a gente... A gente tem troca automática agora. Eu tô jogando muito mal, porra. Eu tenho um boyzinho de arte pra fazer. Ô, tamo junto. Já deu o horário. Três horinhas, jogar só uma. Valeu, Gárgula. Valeu, Gárgula. Valeu, rapaziada. Quase tu me dá good, velho. Tamo junto, Gárgula. Valeu, valeu. Deve ser good fazer esse boss do Ark, né? A gente jogou e nem sabe o que é um boss do Ark. Tem o horário, né? Do boss, a galera reúne. É doideira, é doideira. Aí, ó. Ele vai querer, vai tentar a Europa. Boa sorte lá. Eu fiz um T-Rex, que ele tá bugado no jogo. Ele pegou 300 Move Speed. O bicho tá parecendo um assaveiro rápido. É loucura, velho. Vai dropa o quê nesse boss? O boss? É porque, assim, existe três boys pequenos. Você mata os três pequenos. Pra você pegar e derrotar o boss gigante do game, tá ligado? Aí você meio que zera o Ark. Ah, eu vou derrotar um de pequeno. Hoje eu vou derrotar o Gorila. O Lyra. É o Makaku com AK-47, né? Eu vou mostrar ele. Aí eu já tô com medo, eu tô com medo. Mas é isso. Mas é isso. Bom game aí. Boa sorte lá. Valeu, valeu, Gárgula. Valeu. Cara, ó, rapaziada, agora o Daniel tem zero cartas. Tá ligado? Zero. Não, aquela hora, BT. Era massa o Daniel, velho. Pra que você veio com 90 pra cá, irmão? Mano, naquela hora você podia ter entrado na Europa, que a Europa tava com o Daniel. Mas como que eu vou entrar na Europa se eu mesmo... Você não trocou, você trocou pra bater em mim à toa, cara. Não foi à toa, mas pressão, o Daniel já era pra não estar no jogo mais, não tinha como trocar a carta. Eu deixei ele trocar a carta. Você deixou, você tá deixando. Pra ele, eu não sei, amassado, tá ligado? Tá todo mundo deixando o que não sou eu, tá ligado? Então, velho, se junta com o Daniel, velho. Não, mas então, não se junta, foi no calado, foi naquele momento. Então. Só que... Ó, irmão, cada um vai pelo seu lado, pô. Dá pra tu me amassar? Agora eu vou fazer o quê? Agora você provavelmente não tem a troca, mas você vai ter. Se você tiver a troca agora, você tem. Se não tiver, você não tem. Você tem a... Olha a África, velho. A África tá pedindo pra você ir lá. Você quer a Ásia? Por que você quer a Ásia? Porque eu... Não quero. Não posso contar, não, velho. Então, se você quiser a Ásia, vai e bate na Ásia aí, ó. E aí, eu tenho troca e eu vou devolver. Vai ficar essa briga nós dois. Caramba, velho. Mano, fodeu agora, velho. Tipo, fodeu o fino, velho. Cara, o que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai fazer uma jogada, que é uma jogada que a gente precisa fazer. O Daniel, no momento, ele tem uma carta, tá ligado? Ele tem uma carta. Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca aqui. A gente vai colocar exatamente um número suficiente pra ele não querer vir aqui. Que eu acho, tá ligado? Ele não foi num... Ele não foi num... 20V10, ele não vai num 50 versus 40, correto? Não vai. Ele já se mostrou que não é esse tipo de pessoa. A gente trava aqui. O BT, ele não tem mais carta. Ele tem duas. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega e coloca aqui. Caramba, velho. Ele tem 76. Cara, eu posso perder esse jogo, velho. Mas é isso, velho. Não é jogo de pacifista. É jogo de guerra, velho. E eu vou jogar a guerra, velho. E é isso. E a gente volta pra onde a gente tava, tá ligado? Ele veio, ele fez a troca dele. E a gente falou, pode trocar. E a gente faz nossas três fronteiras. Porra, bicho. Isso aí que a gente me enregaçou. Aí. E é isso. E defendemos todas as nossas fronteiras, velho. Tá aí. O Daniel, ele vai ter que ir num 40x16. Se ele quiser ir, tá ligado, velho. Ele tá ganhando um bônus gigante agora. Ele tá ganhando 5, 8, 10, mais os territórios, que é bastante. 10 mais 9. Ele tá ganhando 19 tropas na rodada. Aí. Só que ele ainda tem uma carta. Ele vai sangrar, tá ligado? Nesse momento, ele está sangrando. Ele tá sangrando. Ele pegou a carta dele. Só que o duro é que eu tenho certeza. Que ele vai deixar esses de 1. E vai deixar o BT pegar uma carta sem sangrar. Nessa altura do campeonato, Dani, você podia pelo menos não deixar 1 pro BT mamar, tá ligado, velho? Pelo menos, velho. Mas se quiser deixar também, tá tranquilo. Porque se jogar direitinho, o BT tem duas cartas. Se jogar direitinho, o BT não pega mais cartas, tá ligado? Não pega a mão que te ajudou, Daniel. Vamos ver, né? É só deixar direitinho. Ele pode passar mais por Oriente Médio. Mas é... Massa. É N10 que eu é TeamView? O que tá rolando aí? Não. É diplomacia. É diplomacia. É diplomacia. O BT salvou o Daniel, velho. Tá uma treta sinistra, velho. Eu tô brigando... O BT tá brigando comigo. Nós tá tendo que devolver no BT. Senão a gente se ferra. E o Daniel tá no momento solo, tá ligado, velho? Ele tá no momento nadando de braçada com duas cartas. Agora... Ó lá. Era isso que a gente tava precisando. É isso que a gente tá precisando. Que em algum momento esses dois briguem. Ó lá. Eita! Que isso! Caralho, que orgulho! Plot twist, né? Jogadaça do BT. Entrou na Europa. Mano, esse jogo... Eu tô muito feliz. Porque esse jogo tá sendo jogado. A gente tá fazendo troca pra bater no outro. Que gostoso isso. Moleque, eu tô sofrendo muito nesse jogo. Que gostoso. Nenhum momento eu deixei de sofrer, velho. Mas em algum momento todo mundo tá. Duro. Cara, a gente tem uma situação agora que é a seguinte, velho. Ó, olha a nossa situação. É... A gente tem que botar aqui. Tá ligado, Gal? Não custava nada. Depois eu pegar minha carta, tirar a mamada do cara. É isso que eu falo pros outros caras quando eu tô jogando. Não custa nada ir ali, tá ligado? Cara, ó. Olha a nossa situação, velho. Olha a nossa situação. A gente vai ter que bater aqui, velho. Vai ter que bater. Não tem como não bater, tá ligado? 24 V10 e a gente vai ter que bater. Ó. Caramba! É, mano. É um jogo de bater. Eu tô falando, velho. Eu não vou jogar mais o War. O War do pacifismo, velho. E é isso. Então, o problema agora é que o Daniel, ele tem duas cartas. Ele vai bater aqui uma. O BT, ele tem três cartas. Será que ele tem troca? Eu não sei. Eu não sei. Se o BT tiver troca e vier pra cima de nós, ele vem. A6 em Labrador, né? Eu tô com 9 parado aqui. Eu vou ajeitar isso daqui. Esse jogo tá bem difícil pra gente ganhar, velho. Tá bem difícil pra gente ganhar. Não, não é 18 em 2, não. Senão a gente já tinha colocado. Não é. Será que o BT tem troca? Se ele não tiver agora, ele vai ter na próxima. O problema é que, velho, eu acho que a gente não pega mais carta, velho. Eu acho que a gente não pega mais carta. A não ser que aconteça isso que tá acontecendo agora. Doríssimo! Tá vendo? Agora a gente pega pelo menos mais uma carta. E tem que ser um quadrado, velho. Tem que ser um quadrado. Olha, a China salvou a gente. Pelo menos por mais uma rodada, velho. Caramba, velho, salveu o caramba. Tengo cambiações. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu sou perigoso. A gente vai ter que ir num... 11 v5. 14 v5. É isso aí, velho. Nossa, que delícia, cara. Que delícia, cara. Nossa, aqui foi... O legal entrou numa agora, que é o seguinte. Se jogar direitinho, ele não pega mais carta no jogo. Você tá visualizando isso também? Tô de olho em tudo, BT. Inclusive que você, provavelmente, tem troca. Ele não podia ter nessa. Não, eu tenho. Não, por isso que eu joguei de outro jeito na passada. Nessa agora ele vai ter três cartas. Ele pode ter. Mas não, não. Ele vai ter três. Tenha fé que ele não tem mais troca. E se a gente não afrouxar, ele não pega mais troca nesse jogo. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Ele vai... Nossa, o senhor. Seis, eu esqueci dos seis, velho. Eu esqueci dos seis, rapaziada. Ai. Tá tenso, velho. Dani, olha a pena sua jogada, Dani. Tá tenso, velho. Eu deixei o... Aí, aí. Tá bom. Eu deixei o Maísco, ó. Deixei o Maísco, velho. Aí, ó. Eu deixei o Maísco, cara. Eu deixei o Maísco. Tu vai defender essas fronteiras? Olha lá. Não, Daniel. Aí. Tá vacalhando, irmão. Deixei o Maísco. O do Daniel... O do Daniel era matar alguém. Ele precisa de 24 territórios. Ele tem que fazer essa jogada. É isso mesmo. O dele a gente já sabe. O do Daniel era matar o gado... Mas se eu ganho esse... Se eu ganho esse, eu vou pra 20, Gal. Mas não tem problema. Mas essa jogada você mostrou o que você quer. Ô, Daniel. Boa, velho. Sério mesmo. Sinceramente. O Gal não pegava mais carta no jogo, pô. Não é possível, velho. Aí tu invade três fronteiras pra quê, pô? Tá bom. Ficou bom, pô. Tá difícil pra gente, velho. Se o BT tiver troca... Eu acho que ele tem, né? Ele falou. Tenho troca. Tengo troca. Se o BT tiver troca... Acabou o jogo pra gente. Mas três fronteiras me rendem um bonequinho a mais de BT. Ah. É um bonequinho a mais pra tu ou cem a mais pro Gal? Porra. Ele trocou. Caralho. Ai, será que a gente tem troca? Sai, jato, meu que tal? Eu posso pegar a carro em cima de mim. Será que a gente tem troca, velho? Que isso? Que da hora, velho. O jogo está sendo jogado, senhores. Será que a gente tem troca? Vocês acham que a gente tem? Trinta e três por cento. Não tem troca. E tem o troca, porra, de novo. Não tem o troca. Não é possível, Dani, porque ele tinha troca com três, velho. Não é possível. Ele está parando. Está demorando muito. É, filho. Está pensando demais, né, BT? Ele tinha troca com três. Caga demais, acredito, velho. Essa altura... Não, é que eu não tive troca com três nenhuma vez, velho. Eu acho. Por isso que você nunca podia contar, velho. Meu Deus do céu, irmão. Caga demais. Esse um aí rendeu, hein? Passar aqui pra cima, velho. Ah, faltou do Japão. Perdão. Japão não... Foi bônus do Japão, não vi. Cara, sobrevivemos, hein? Voltamos para o jogo. E agora o BT tem duas. Daniel, agora o BT tem duas cartas. Por favor. Só absorva essa informação. Não, aí vai ficar de duplinha falando as coisas? Não, é. Eu tenho que passar... Pelo menos eu tenho que passar um memorando pra ONU. Tá ligado, velho? É o memorando da... Ei, irmão, vou te falar. Três cartinhas essa troca aí. Deu a good pra tu aí. E eu não olhei, tá ligado? Eu não olhei. Eu fiquei na tensão. Eu falei, eu tenho duas. Era dois quadrados. E eu não olhei o que eu tinha. Aqui acabou. Aqui acabou. O Daniel tem troca. Acabou a América do Norte. Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou a Ásia. O Daniel ganhou. Nossa, o objetivo do Daniel é te matar. Meu Deus. Deve ser o de vocês dois, que não é possível. Ele vai conseguir o sindicato a território, BT. Não tem o que eu fazer. Sinto muito. Hum, Deus é bom, hein? Mas eu não tenho mais o que fazer, BT. Você tem troca? É, não tenho, não tenho. Eu vou te ajudar a ter. O Daniel não vai te bater. Ah, o Daniel é... Caralho, vai deixar cinquinho pra tu, BT. Olha que gostoso. Ele deixou cinquinho pra tu. Nossa, tá acabando o tempo. Eu tava botando 18. Inacreditável. Inacreditável. Ah, o cinco eu tô perdendo de graça. Eu tinha botado 18. Caramba, Daniel. Pra botar cinco, é melhor deixar um, que eu não perco quatro. Então. Eu tava clicando aqui pra ir pros 18. E acabou o tempo. Mano, e o México, né? O México. Só que, cara... Tanto que nem remanejei na América do Norte, entendeu? A gente não tem o que fazer, velho. A gente não tem o que fazer. Eu troca, porra. Se não me matar, me mata agora. Me mata agora. A gente não tem o que fazer, rapaziada. O que a gente tem pra fazer aqui, é pelo menos, tá ligado? Eu acho que é pelo menos... É isso aqui, velho. Humildemente falando. É isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Eu encerro. Vou migrar isso daqui pra cá. Vou migrar o do Japão pra cá, pra não esquecer. Aí eu passo 3 e 3, pra ele não conseguir dominar os territórios nessa rodada. Desço um pouco pra cá. E vou tentando migrar, tá ligado, velho? E vou tentando defender. Pelo menos eu deixo um 60 V30, velho. E aí eu vou... Vou tentando defender. Um rolê. Aí, ó. É isso, velho. É isso. Fé. Tá ligado, velho? Fé. 60 V30. Se ele quiser lutar, a gente deixa meio que aqui. É isso, velho. Não tem muito o que fazer, velho. Cara, o que mais a gente poderia ter feito? Não tem o que fazer, velho. Infelizmente. Eu tô jogando contra dois. Eu tô jogando contra dois. Exatamente, velho. A gente tá jogando contra dois. O BT bateu em nós. O Daniel bate em nós. A gente tenta segurar os dois nos dois lados. E é isso, velho. Com isso daqui, pelo menos nessa rodada, ele não teve chance de dominar aqui. Eu acho que é 24 territórios ali. Ele vai conseguir na América do Norte. Ele vai conseguir. Ele já tá com 20. Olha lá. Agora ele vai conseguir mais dois. A gente vai, pelo menos... O que que eu vou fazer? Ele tá com duas cartas. Vai ter a terceira. Se ele tiver troca, acabou. Eu vou tentar fortalecer esses dois aqui agora, tá ligado? A gente vai recuando. Ele ganha mais dois territórios. Ele tá com 20. Quem bateu, bateu. Quem riu, riu. É aquilo. Agora você vai decidir, BT. Você vai... Quem não riu... Vai deixar o Daniel pegar os 24 territórios e ganhar? Vai bater em mim? Cara... É a sua decisão. Aqui vai ser simplesmente matemático. Tá? Não, eu tô tranquilo. Eu tô jogando um x2 já. 20 contra 29 ou 10 contra 18? Quer dizer... Entendeu, né? Você não tem troca? Não. Infelizmente. Eu vou devagarzinho pra tu não sentir muito, tá? Às vezes tem que se conformar. Eu vou cutucando aqui, ó. Toma. Ei, toma. Ei, toma. Ei, toma. Aí deu uma de gárgula. Aí é gárgula. Tá bom. Aí vendeu o jogo. Cara, agora a gente tem esse mundo aqui. Acabou, Daniel. Eu fui... Daniel, você sabe que você não tá levando sem mim. Eu passei quatro rodadas, BT. Sem atacar ninguém, porque eu não tinha condições. Não, você... Não, não. Calma, ô Dani. Você só tá vivo nesse jogo, porque eu abri a fronteira pra tu no momento que eu precisei da sua ajuda. Fui pra cima do Gal. Minhas últimas três trocas foi pra cima dele. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Uma hora agora é vocês que decidam aí, velho. A briga não é mais minha. Só aqui, velho. Não tinha jeito. Obrigado. Não é isso, rapaziada. Não, eu não vou descer esses 17, não, velho. Deixa assim, velho. A gente vai brigar na última fronteira. Ele tem 20, ele precisa pegar 4. Ele consegue pegar 2 aqui, 3 e o quarto aqui. É, se for isso, acabou agora, velho. Se for isso, acabou agora. Não tem, velho, não tem muito o que fazer, velho. Ó, 22. 23 e 24. Até sobra. GG, BT. Ah, velho, jogo aqui já. Tá aí, ó. Meu objetivo era te matar, eu tava chegando, BT. Eu? Porra, mano. Mano, eu tava quase chegando, eu ia te matar em poucas rodadas, velho. Mas valeu, foi jogado. Foi no limite, foi no limite. A minha truta salvou naquela entrada da América do Sul. Qual era o teu? Eu não consegui vir a América do Norte. Já era 24 desde o início. Não tinha o que fazer, velho. Eu era 24 desde o início. É. Eu quase perco naquela jogada, Gal. Que você foi da América do Norte pra Europa. E do nada, eu tive uma troca que conseguiu me salvar. Porque ali eu tava morto já. Não, esse finalzinho eu fiquei num X2, velho. É, ficou ruim pra tu mesmo, velho. Cara, mas eu queria... Agora no final, tu e o BT ficou confrontando muito na China. Então pra mim foi lindo. É, foi difícil. Qual que era o seu objetivo, BT? O meu, moleque, o meu objetivo, velho. Ele era a Ásia e África, velho. Tá ligado? Nossa. Então quando eu consegui o CN, que eu fiquei grande, que eu falei, agora eu vou pegar a Ásia. Foi quando tu tirou o verde, a Letty. Depois tu tirou o Gárgula. E aí lascou pra mim. Tá ligado? Aí eu tinha que descer pra do Dani. Eu comecei a meio que petiscar o Dani. Só que tu desceu muito rápido. Aí eu falei, mano, não dá. A África, eu até pego depois. A Ásia, se eu perder, já era. Por isso que eu fiquei brigando contigo, tá ligado? Pô, mas foi, tipo, a gente jogou, velho. Foi uma pancadaria, velho. Foi uma boa, foi uma boa... Foi uma pancadaria. Isso é o jogo orbe, de verdade. Foi, foi. Foi uma pancadaria, velho. Todo mundo brigou. Foi uma ligera de ninguém, né? É, exatamente. Todo mundo teve uma hora que tava sendo mais atacado. Porra. Mais um, mais um. Cadê o Liminha? Eu jogo, eu jogo. Tô aqui no Airbnb. Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo.